A TV Gonaré segue transmitindo ao vivo as festividades da Vila Junina de Caxias no Parque da Cidade. Nessa segunda-feira, a quarta-noite do São João de Caxias, o tablado do Parque da Cidade recebeu A Magia do Boi Encanto de Caxias, que levou o tema nos tempos do Bumba Boi, com 39 integrantes e 22 anos de história. Vale a pena representar o Maranhão, são as nossas raízes, isso é muito bom. E esse esforço que você viu, essa roupa que vocês estão vendo, é por das nossas oficinas. Nós temos hoje já produtores, já produtores culturais, dentro de uma mão de obra boa mesmo, já de montar um boi. E eu defendo essa cultura, porque é a nossa identidade. Todo Estado defende sua identidade, eu acho que nós, por ter orgulho de ser maranhense, devemos defender também o Bumba Meu Boi. A Vila Junina também, com toda essa opção para você tirar foto, tem a Fazendinha na entrada, tem a Carra de Adobo, tem o Parque de Inversões, tem o Barrapeu no Forró, tem o Parque Principal, tem gente bonita e sonha gelada, tem mais tudo que eles têm. Mais uma vez, o público se fez presente, e acompanhou as apresentações na Vila Junina. É, eu estou achando maravilhoso esse São João, estou ouvindo todos os dias, estou me divertindo horrores. Minha sobrinha que está participando veio dançar, eu vim me prestigiar a olhar ela dançar. Você gosta do Bumba Boi? Além das atrações, um telão foi instalado no palco principal, apresentando os projetos que a Prefeitura Municipal está executando e que vai executar em Caxias. A Prefeitura não pode parar. A cultura é para se ser apresentada, para se ser divulgada. A cultura de Caxias é muito rica. A gente precisa mostrar ao nosso povo o quanto ricos nós somos no tempo de cultura, mas não podemos deixar de trabalhar. No fundo, nós estamos apresentando uma grande obra, que é a construção de uma praça da Bíblia para todos os eventos religiosos do município de Caxias. Mas também nós apresentamos o maior complexo esportivo do estado do Maranhão. 12 mil metros quadrados de área construída. Vamos tragar um grande hospital, grandes escolas, a nova rodoviária. São dezenas de obras. A noite foi fechada com as atrações Lampião e Maria Bonita. A junção de trazer a Maria Bonita para a banda foi uma ideia que eu trouxe, que no ano passado a gente fez sem Maria Bonita. Mas aí eu disse, não, tem que trazer para ficar Lampião, sem Maria Bonita não dá certo. Então tem que ser Lampião com Maria Bonita. E é uma geração que já vem de longos caminhos, né? E eu estou aqui para agregar juntamente com ele. E a vaqueirinha Carol Bezerra. E o São João, como é que está sendo para você? Ah, está bem animada. Eu já até vim, curti, danci o forrozinho na minha folga. Foi bom demais. E o São João, como é que está sendo para você?